Então ligue pro meu fundo, tá certo? Meu fundo de gravação, ele tá meio assim, é porque eu tô aqui fora, né? Porque é o lugar que pode... Ó, gente, tem até roupa aqui, ó. É o lugar que pode sujar. Gente, olha, eu vou fazer um teste na minha modelo ali, ó. Luizy, tá? E se... Não é um teste, é um aprendi, ok? E eu quero passar pra vocês. Primeiro que eu vou tá usando essa máscara que eu recebi, da Novex. Que ela é ótima, inclusive eu fiz resenha no blog, tá? Se vocês não viram, corre lá no meu blog, vai dar uma olhadinha. Como ficou meu cabelo, por isso mesmo que eu vou usar ela. Pros cabelos de Luizy ficarem super soltos, hidratados e lindos. E roxos também. Tá, gente? Então, o que é que eu vou fazer? Eles vão ficar roxos, gente. Com o cabelo de Luizy, eu vou mostrar pra vocês depois. Lá pra lá. O cabelo de Luizy, ele tá... Eu pintei de rosa um tempo atrás. Ele já tá... Descolorido. Tá descolorido o cabelo dela. Sente lá. Então, o que é que eu fiz? Eu vou passar a violeta genciana com a máscara, tá? A violeta genciana, eu fiz um vídeo falando sobre ela. Olha aí no canal também que eu falo sobre os benefícios dela. Só que antes de pintar, eu aconselho vocês, pessoal, a deixar fora a tampa 24 horas, porque a violeta genciana, ela contém álcool. E o álcool da genciana, da violeta, ela resseca o cabelo, né? Porque a violeta não é uma tinta, é um antisséptico, é bem baratinho. É cinco reais, quatro, você compra na farmácia. Mas tem como você pintar o cabelo com ela. Cabelos que são descoloridos, cabelos brancos. Não só não peguem cabelo preto. A não ser que você descolore o seu cabelo, tá? Então, o que é que eu fiz? Vou mostrar pra vocês. Eu fiz essa mistura com máscara. Não sei se vocês estão vendo, tá vendo? Olha a cor. Ó, tá? Eu passei a máscara e a violeta. Se vocês querem um tom mais violeta claro, pro lilás, vocês colocam menos gotas. Se vocês querem um tom mais fechado, mais roxo, vocês colocam mais gotas. Louise quis mais roxo, né? Então, ó, ele ficou dessa cor. Até que ele ficou um lilás, mas se eu colocar mais umas gotinhas, ele vai ficar mais roxo. Mas vamos ver o que é que vai dar aqui. Eu mostro já já pra vocês. Se não tem uma luva, na hora, eu inventei aqui. Eu peguei uma touca, né, da... Do Siri Resort. Obrigada aí, valeu, viu, Siri? Pela touquinha. Aí eu coloquei aqui na mão e botei um prendedor, ó, tá vendo? Pronto, vai ser assim. E aí eu botei mais violeta. Tá dessa cor. Vou passar a violeta nessas partes que estão descoloridas. Se, gente, der certo no cabelo dela, aí eu passo no meu. Se não der certo, então eu não passo. Gente, eu tô passando... Luiz, isso aí não, viu? Ó, ó, olha que cor linda, gente. Babado fortíssimo. Ai, eu queria o cabelo descolorido, porque eu passava no meu também, né? Mas a minha mãe já tem cabelo branco. É, vai ser lá mesmo. Isso, mãe, isso hoje. Obrigada. Ah, eu esqueci de passar um negócio aí. Vai, passa aí. Gente, tem uma diquinha. Antes de vocês começarem a passar, passe óleo de bebê, tá? No rosto, pra não manchar. Como a Luizy não vai ser na frente, então eu não vou passar o óleo. O hidratante, tá? Vou lá buscar. Ó, gente, eu tô passando aqui. Aí, o óleo, esse óleo aqui da Johnson, ó, eu vou passar na testa dela. Aí, agora eu tô com a luva. E agora? Era pra ter feito antes, né? Mas eu esqueci. Gente, uma dica. Vocês sabem que a violeta, elas... A violeta, ela sai com o tempo. Vai lavando o cabelo e vai passando. Vai saindo. No caso, se vocês quiserem tirar imediatamente, viram... Ai, não tá legal, tal. Pra não jogar química, tinta, no cabelo, vocês usam esse shampoo aqui, ó. Que iragem. Que ele é anti-resíduos. E ele é pra todos os tipos de cabelo da Kert. Assim que vocês passarem, pode ter certeza que a violeta totalmente vai sair. Porque ele é um shampoo anti-resíduos. E sabemos que a violeta é um resíduo, né? É uma coisa que você tá colocando nos seus fios, tá? Só uma dica. Mas aqui a gente não vai precisar usar ele, né, Luiz? Pois é, mãe. Esperamos que não. Agora vamos pro processo. Sem conversa. Oi! Gente, primeiramente eu vou apresentar pra vocês os quadros. Olha, esses quadrinhos aqui, eu fiz aqui, aqui, ó. De uma pessoa parceira e amiga. E fez esses quadros lindos pra mim. Ai, gente, vocês não tão vendo, né? Mas eu vou ampliar pra vocês verem. Ó. Ai, oi, tudo bom? Aqui nesse quadro aqui, peraí, gente. Que aqui é tudo improvisado. Está escrito. Em um mundo feito de aparências, feliz é aquele que é feito de verdades. Olha só, que chique, né? Ai, aqui, gente. Ai, nesse outro... Tá escrito. Algum dia, direi. Não foi fácil, mas consegui. Nesse outro quadro, gente, tá escrito. Não haverá borboleta se a vida não passar por longas e silenciosas. Metamorfose. Vocês entendem o que quer dizer isso, né, pessoal? Tá, gente. Ó, eu resolvi gravar em pé. E eu acho que eu tô gostando de gravar em pé, porque pelo menos eu posso me movimentar. Dançar, vamos dançar. Vamos dançar sim, amanhã, assim, ó. Bate fogo. Vocês viram agora há pouco, anteriormente, que nós estávamos fazendo os cabelos lindos e maravilhosos. Então, o que é que eu quero dizer pra vocês? Bem, nós pintamos os cabelos. O cabelo... Eu trouxe aqui a minha filha Lolo pra vocês verem o cabelo dela. Ficou lindo, Mara. É porque, gente, eu não sei se vocês estão vendo. Não dá pra ver. Mas eu vou ampliar pra vocês verem. Vira, Luizy. O cabelo de Luizy, eu tinha feito umas, como eu falei, umas mechas rosas. Né, eu descolori o cabelo dela e fiz umas mechas rosas. E vocês sabem que com o tempo vai desbotando, ficando aquela coisa meio ó, né? Então, o que é que eu fiz? Eu aprendi a técnica da Violeta Genciana, que eu passei pra vocês aí falando. E fiz esse teste no cabelo dela. O meu cabelo, gente, ele ficou preto azul. Um preto azulado não pegou. E as partes que estavam, que eu tenho uns cabelinhos brancos, ele ainda não pegou totalmente. Eu vou passar daqui a 15 dias, novamente, pra ver se pega alguma cor aqui, sabe? Porque não pegou não. Só que eu notei que meu cabelo ficou praticamente preto. Tá um preto, gente, que... Fora de sério, ele não tava esse pretão. Então, se você quer ter um cabelo preto azulado, já sabe. Violeta Genciana. Gente, eu tenho a impressão que eu estou nua. O cabelo de Luizy ficou totalmente lindo. Daqui a 15 dias, eu vou ampliar pra vocês verem. Eu vou fazer novamente esse processo, tá? Do cabelo dela. Eu vou fazer... Deixa eu abaixar aqui. Eu vou fazer novamente... O cabelo dela tá lilás. Vem mais um pouquinho pra cá. Pra ficar lindo. Olha só, tá bem lilás, ó. Uma cor, assim, bem bonita. Daqui a 15 dias, eu vou passar novamente. Vai ficar... E essas mechas que tem aqui ainda descolorida, clara. Ela vai ficar também lilás, entendeu, gente? Então, ficou muito bonito o cabelo dela. Então, gente, é... Eu... Eu... As dicas que eu dou pra passar a Violeta Genciana. Como eu falei anteriormente, dois dias antes, vocês tiram a tampa da Violeta e deixam, mais ou menos, é... Sair todo o álcool, né? Porque a Violeta, sabemos que ela possui álcool, porque ela é um antisséptico. Então, pode deixar os cabelos principalmente as pontas do cabelo seca. Segunda diquinha, é... Antes de começar o processo, coloque hidratante na parte da testa, das orelhas. É... Coloca hidratante, coloca o óleo de bebê pra não manchar o rosto. Tá bom? Uma diquinha a mais. Terceira dica, use a Violeta cada 15 dias, porque com o decorrer do tempo, o cabelo de vocês vão pegando a cor. E já sabe, é aquela questão de cornometria, né? Pra quem não entende sobre cor, cornometria é... Tipo, se você pintar o cabelo, se você... Quanto mais Violeta você colocar, mais roxo vai ficar e o cabelo seu vai ficar mais roxo. Quanto menos Violeta, o cabelo vai ficar mais claro, lilás. Cabelos pretos, a tendência é ficar azulado. Cabelos brancos, vai ficar um Violeta, um Lilás. E cabelo descolorido, vai pegar muito bem. Porque vai pegar tanto o Lilás, como o roxo. Eu usei... eu mostrei pra vocês as máscaras que eu usei. E... Máscara Violeta, aí deixa 40, de 40, eu deixei uma hora e meia, mais ou menos, o meu cabelo. Na de Luiz, eu deixei uma hora, uma hora mais ou menos, da minha mãe também, por volta de uma hora. E o de Luiz foi o cabelo... o da minha mãe, o de Luiz foi o que mais pegou, por ser, um, cabelo descolorido, e dois, o cabelo da minha mãe é grisalho, tá certo? Então, gente, vale a pena fazer essa... comprar uma Violeta por 5 reais, e fazer em casa esse processo, pros cabelos ficarem lilás. Eu já disse, o meu não ficou, mas eu, em breve, cobri um pouquinho dos cabelos brancos, aqui é o importante. Os cabelos em branco daqui ficam um pouco, tipo uns reflexos, então, tá ótimo. E por favor, olha, curte aí, ó. Curte, vou esperar. Curte o vídeo. Não curtiu? Espera mais um pouquinho. Por enquanto, vou mostrando meus cabelos. Curtiu? Tá bom. Não é inscrito no canal? Se inscreva aí embaixo, nesse botãozinho vermelho, e ativa as notificações, pra receber meus vídeos, em primeira mão, receber vídeos de diquinhas, estilo de vida, e de tudo aqui no canal, a gente fala de tudo. Se inscreve aí, tá? Se você não me segue nas redes sociais, Facebook, Regma Nobre, Instagram, Regma Nobre, esqueça, vou deixar aqui, ó, pra vocês me seguirem. E, gente, muito obrigado, muito obrigado, um beijo pra todos vocês, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 E aí